Música Não vai curar, mano, precisa não Ele gato junto com você Aqui, ó, vou te guardar em uma casinha assim, ó Pra você dirigir, vem cá, vem com ele Vai lá, vai lá pra tirar uma foto Obrigado, velho Uhul Que foi lá, que foi bacana aqui Olha Uhul Uhul A carica, a carica gigante aqui, ó Ah, mergulhou Ah, mergulhou Ela tava fazendo esse pra fora, é fácil Não Vai fazer uma descurreição Ah 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.